Representantes do governo e da sociedade civil se reuniram para comemorar o Dia Mundial da Diversidade Cultural, lembrado desde 2002, todo dia 21 de maio. O Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, instituído pela Unesco, celebra a riqueza das culturas do mundo e a importância dos direitos culturais para alcançar a paz e o desenvolvimento sustentável. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 89% dos conflitos existentes no mundo ocorrem em países com baixo diálogo intercultural. O dia de hoje reafirma o compromisso do governo do presidente Lula com a cultura brasileira, reafirmando que as culturas e as artes são um direito do nosso povo e que é papel do Estado formular políticas de cultura que tenham como premissa a diversidade cultural em sua pluralidade de expressões, modos de fazer, criar, produzir e vivenciar a vida. O Dia da Diversidade Cultural, que é um dia instituído pela Unesco, ele nos aponta caminhos para recordar, para disseminar quais são nossos valores comuns como humanidade e também nos fortalecer e fortalecer a luta pela garantia e preservação dos direitos sociais, educacionais, culturais, ambientais. A ministra da Cultura destacou a importância da diversidade das expressões culturais para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A diversidade cultural se refere à variedade de costumes, tradições, crenças, valores, línguas, formas de expressão presentes em diferentes grupos e comunidades. Essa diversidade é importante, pois enriquece a nossa compreensão de mundo, promove o respeito pela diferença e ajuda a garantir a preservação de diferentes identidades culturais. Ou seja, é isso. Vamos lá.